E na aventura de hoje, vamos fazer uma pesca magnética em família nessa ponte sobre o rio Mojiguassu que fica na cidade de Mojiguassu e eu só não esperava o tanto de coisa que meu pai ia encontrar nesse lugar. Bom, então já tô aqui ó, preparado com o imã, ele tá um pouco sujo e molhado, por quê? Porque a gente acabou de sair de uma peça magnética na outra ponte que fica pra lá, né? E agora eu tô aqui nessa ponte aqui, então vamos testar. O que é isso, Caiu? Ah, sufo, vamos lá. Vou jogar pra trás aqui ó, não muito, porque aqui eu nunca pesquei, né? E tem uma ponte nova que estão fazendo ali ó, eu queria pescar na verdade era do lado de lá ó, lá que eu queria. Porque vai que alguém derrubou alguma ferramenta, então tá pra lá, né? E não aqui pra cima do rio, mas... Vamos por aqui por enquanto e se der a gente vai lá, porque a única passagem ali tá com o acesso travado, né? Vamos ver, vamos ver. Oh, aí sim ó, primeiro ferro de construção. É o que mais vai sair aqui eu acho. Faz certeza. Aí ó, primeira barra de ferro. Nossa, olha o jeito que gruda. Curuzes. Vamos lá. Pedra vorte pro rio. Vamos de novo. Agora eu vou fazer aqui não, falei, vou jogar lá na frente lá, ó. Olha o cachorro ali, maluco. Será que ele tá de olho no meu ímã? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ali, olha ali, olha no meu ímã. Eu acho que é porque aqui, gente, ó, vocês olham ali, ó. Tem uma cortina ali, parece que mora a gente ali, ó. Não, mas o cachorro não vai pular na água, não. Pula na água, não. Bora lá pra sua casa. Pedra. Ó, chapona aqui, que é ferro. Ferro, prego e um prego também. E o resto é pedra. Eu tô com medo desse cachorro pular. Bom, vou jogar agora aqui, ó, mais nesse meio e arrastar pra ali pra onde eu tô, ó. Porque aqui também, ó, é um lugar bom, ó. Vamos trazendo acima, tem coisa. Oxi. Aparecendo uma concha? Como que a concha gruda? Olha lá, é uma concha, ó. Não é? Ah, não é concha não. Ah, não é assim. Olha pra você ver. Como isso? Tá vendo aqui, ó? Olha lá, o prego. Como isso? A minha concha. Será que tem coisa dentro? Ela não tem beijar, por isso que, hein, tipo assim, ela é muito bem vedada, então pro prego tá aí dentro, ou ela já foi aberta, ou sei lá. Ela tá viva, amor. Tá viva? Olha lá, tem coisa lá, ó. Devolve, tenta devolver. Olha lá. Tem beijinho lá dentro ainda. Tá vendo? Tá meio branco por dentro, não tá seco. Então joga de volta. O cavete tinha uma pérola lá dentro. Ó, aqui grudou. Tá vindo. Tá vindo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Opa. Ai, vem devagar que vai cair. Hum, devagar que vai cair. Ó, sua foto não tá gravando. Eu vou ficar muito brabo. Caraca, vem devagar, vem devagar, vem devagar. Vem devagar. Ui, meu Deus do céu. Nossa, olha o jeito que pegou a barra aqui, mano. Pera, 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 peguei. Peguei. Aê. Deixa eu ver aqui, ó. É uma barra quadradona. Demorou quase um minuto pra subir. Vai pro lado. Olha lá, ó. Tá vindo mesmo? Eu falei que ia vir, hein? Eu disse, eu disse. Quem tá seguindo lá no Instagram já viu isso aqui primeiro, hein? Vamos ver. Caraca, o que que é isso aqui? Puxa, que. Nossa. Ó, que bagulhão doido. E um monte de preda. Parece que é uma pedaça de construção de novo, ó. Mas vamos ver qual parte de ferro é essa aqui. Vamos ver. Vamos ver. Aqui veio logo dois, ó. E aí vai ver limpinho, ó. Nossa vida. Olha o meu pacatão, ó. Eu vou lá. Nossa, pesca de tudo, então. Deixa eu ver. Tá, mas dá pra você cabelo seu. Nossa. Olha quanta coisa que ela tá. Olha o pior é que tá pesado aí, mano. Ó, pesou mesmo. Pode puxar que vai vir. Vamos ver. Um arame mais velho. Um arame e dois pregos. Depois de dois anos eu cantei um ferrinho. Glória. Oh, Glória. Meus achados estão fracos. Aqui tá uma competição. Matheus, meu pai. Ó. Cadê? Tá aqui. E esse aqui? Cadê? Aqui é só de ser? Só de ser. E tem duas moedas aqui, ó. Tem 73, 20 centavos. E 77, 10 centavos. Duas moedas antigas. Olha lá, meu pai tirou mais um, ó. Tá uma competição lá, meu pai, com o Matheus. Tá uma atiração de ferro atrás do outro. Agora ele vem. Agora vem. Ah, vai cair também. Se cair, não cai na água. Agora vem. É. A gente já tinha terminado a nossa pesca quando a Ellen tava me ajudando a enrolar a corda. Até que isso daqui aconteceu. E cara, eu não sei se isso tá certo, não. Tiozão. Tiozão. Tiozão podou a polícia em cima da faixa dupla, aí, ó. Alô, X-Race. Essa vai pra vocês, hein. Imagina. Bom, eu não sei se isso daí tava certo, não. Até porque o cara podou em cima de uma ponte, na faixa dupla, uma viatura. E, cara, é muita loucura. Ou coragem, né. Mas, bom, é. Chegamos aí ao final dessa pesca magnética. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos achados. A pessoa que mais teve achados interessantes foi o meu pai, que ele tirou 5 moedas antigas que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Mas antes eu preciso falar um pequeno detalhe. Bom, vocês viram aí que o vídeo ficou um pouco barulhento. Até por conta, mano, de tanto de carro que tava passando. E com bastante ruído de vento. Mas, pra quem me acompanha no Instagram, viu que chegou um aparato novo aqui pro canal pra colocar na GoPro, que é assim, cara. Vai diminuir esse ruído de vento. Eu espero que vai até ser melhor pros vídeos. Mas, voltando no assunto da pesca, mano. O meu irmão, ele não fez grandes achados, né. Ele tirou apenas alguns ferrinhos. Eu também não fiz grandes achados. Só tirei umas duas barras grandes ali. E algumas outras coisas muito pequenas. Mas o meu pai tirou muita coisa. Se ele não tivesse parado, eu acho que ele tava lá até agora ainda pescando ferros de construção. Mano, foi muito, mas muito ferro mesmo. É que não parece no vídeo. Também eu não mostrei tudo. Mas tinha muito ferro. Além, claro, das moedas que ele também encontrou. Que foi essa daqui, ó. De 20 centavos, de 1978, né. Que tem aqui, assim, na parte de trás. E quatro moedas de 10 centavos. Uma de 75, 76, 77. E outra de 77 também. Que atrás aqui, ó. Ela tem o mesmo desenho da grandona ali de 20 centavos. E mano, o quanto tempo faz que essas moedas já não estão ali dentro, hein. Imagina. Olha isso pra vocês verem. E olha o detalhe, mano. Muito bonitinha essas moedas aqui, tá. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aventura, dessa pesca magnética. Eu quero trazer mais e mais vídeos como esse, além de detectorismo. E se vocês gostou, deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. E se inscreva, caso não seja inscrito. Até porque, mano. Assim vocês vão estar me ajudando a cada vez mais chegando na marca de 100 mil inscritos. Aí descendo pra gente pinturar uma plaquinha aqui nessa parede, mano. Que é o meu sonho, é ter essa plaquinha de 100 mil inscritos. Então, é isso. Nos vemos nas próximas aventuras. É nóis, tamo junto e... Fui!